Olá pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo, dessa vez eu peguei um vídeo aqui dos meus arquivos mostrar pra vocês neste vídeo as praias aqui de Tamandaré no litoral sul do estado de Pernambuco então vamos fazer um percurso saindo aqui da altura da praia dos carneiros e vamos até a praia do Forte então acompanha esse vídeo aí que vamos passar aí por praias incríveis aqui da cidade de Tamandaré e Tamandaré que fica aí a cerca de 100 km da capital Recife se você quer chegar até aqui a cidade estando em Recife é só pegar a BR-101 logo após a rodovia PE-60 e em seguida a rodovia PE-072, você vai sair na altura da praia dos carneiros que muita gente não conhece mas pertence aí a Tamandaré e começando do norte para o sul, segundo aí as placas da prefeitura temos a praia dos carneiros, praia do buraco, praia da perua preta, praia das campas praia de Tamandaré, praia de Pontal do Lira, praia do Forte, praia de Boca da Barra e segundo a historiadora, a praia da perua preta e a praia do buraco não existe são nomes aí que o pessoal colocaram, perua preta por conta aqui de um conjunto habitacional que tinha nessa área e a praia do buraco porque ela tem um trecho mais profundo ali onde o pessoal costuma surfar mas na verdade a praia do buraco e um trecho que o pessoal considera perua preta pertence aos carneiros o outro trecho aí dessa perua preta, onde nós estamos, pertence aí a praia das campas mas vamos seguindo, aqui na praia tem alguns quiosques, você vai caminhando ao longo da praia e vai encontrar alguns quiosques onde tem a maior parte aí dos quiosques é na praia de Tamandaré e na praia do Forte na verdade na praia do Forte, nós vamos passar no final do vídeo, são barracas, os quiosques a maioria fica na praia de Tamandaré mas tem outros espalhados por aqui, vocês vão vendo nessa altura esses arrecifes como são lindos olha a cor desse mar aqui de Tamandaré pessoal, é surreal aqui em Tamandaré vocês encontram pousadas e hotéis pra todos os bolsos então tem a parte mais famosa dos carneiros, eu sempre filmo pra vocês e geralmente eu mostro a parte mais famosa e a parte menos badalada né aquela parte dos carneiros fica mais ao norte, é um pouco mais cara as acomodações mas na cidade de Tamandaré vocês tem acomodações mais baratas então se você quer ficar próximo aos carneiros, o lugar mais próximo que você vai encontrar aqui pousadas bacanas é a cidade de Tamandaré onde pertence a praia dos carneiros e vocês vão vendo aí a beira da praia, essas casas bacanas o pessoal aí que vem aí durante o verão frequentar a praia de Tamandaré durante aí o período da baixa temporada a praia é muito tranquila, principalmente durante a semana, quase ninguém o que é sensacional então logo mais na frente, do lado direito aí você já vê os guarda-sol, já é outro quiosque os acessos à praia também são fáceis, diferente da parte famosa dos carneiros aqui estamos em uma área urbana onde muitas ruas dão na praia praia estacionar, você consegue deixar seu carro na rua então é muito fácil você chegar aqui na praia de Tamandaré pra quem está de carro e olhando um pouco para o norte, lá está a praia dos carneiros ainda dá pra ver um pouquinho a ilha de Santo Aleixo no canto direito do vídeo então vejam aí, praia dos carneiros termina já começa essa praia que eu estou aqui, a Praia das Campas levando em conta aí as informações da historiadora então Praia do Buraco e Praia da Perua Preta são nomes aí que se adicionou ao longo do tempo mas não são praias mais antigas de Tamandaré e vamos seguindo aqui, considerando, como eu falei a Praia das Campas logo mais vamos passar em frente à igreja de São Pedro Tamandaré tem três igrejas próximas da praia tem a Capela de São Benedito nos Carneiros tem ali na frente a igreja de São Pedro aqui na Praia das Campas e mais na frente na Praia de Tamandaré tem a igreja de São José de Botas e aqui na beira da Praia das Campas eu sempre admiro esse conjunto de casas que eu acho bem bonito a faixa de areia também aqui é surreal muito bacana com a maré baixa e o que mais impressiona é a cor desse mar muita gente é vidrado aí em Maragogi mas Tamandaré é aqui tão pertinho muita gente não conhece a cor do mar aqui é maravilhosa também temos aqui águas calmas, mornas e como eu já falei, na baixa temporada é bem tranquilo outra coisa aí, na época de férias pra você que não gosta de muvuca não é muito legal visitar Tamandaré principalmente no mês de janeiro porque as praias ficam bem badaladas principalmente aos domingos mas em outras épocas do ano Tamandaré é bem tranquilo e se você gostar do vídeo não esquece de deixar teu like se você puder compartilhar eu agradeço se não é inscrito se inscreve no canal ativa o sininho para receber novos vídeos a noite pessoal, aqui em Tamandaré só é movimentado o centro da cidade essas ruas que ficam mais próximas assim da praia não são todas que são movimentadas é claro, tem uma parte na Praia Tamandaré não tem uma praça que vende artesanatos e tal mas a maior movimentação fica na parte central da cidade onde tem restaurantes, sorveterias, cafés então é bem bacana inclusive eu indico pra vocês aí o Esquina do Chef um restaurante muito bom onde você tem durante o dia o almoço você tem comida regional, self-service, pratos à la carte com um preço bem bacana, uma comida muito boa à noite vocês tem janta regional vocês tem sanduíches, pizzas e eles fazem delivery então vale a pena aí você visitar o Esquina do Chef então estamos chegando aqui ó nesse trecho onde fica o resort aqui da Praia das Campas aqui também tem um acesso bacana à praia logo mais ali na frente tem o quiosque do Pé de Amêndoa e na minha opinião eu acho a praia mais bonita do Tamandaré a Praia das Campas eu acho incrível aqui essa praia pessoal principalmente por essa faixa de areia com a maré baixa e pela cor do mar que é sensacional e aí Tchau, tchau. E dá ou não dá vontade de se jogar nesse mazão só por essa cor maravilhosa dele. E vamos ver mais um pouco aqui desse lado esses casarões, essas casas bonitas, né? Casas de veraneio que tem aqui à beira da praia. Algumas são pra alugar, mas a maioria não, né? As que são pra alugar ficam mais pra trás. Eu já mostrei bastante casas pra alugar aqui, então mandarei um vídeo. Essa área das campas aqui também, dos carneiros ali, tem bastante flats, uns flats bacanas, né? Onde tem piscina e tudo mais. Então, uma área legal também pra criançada. Área fechada. E são flats bem bonitos, né? Mobiliados pra quem quer alugar por temporada. Então aí, ó pessoal, vocês vão vendo essa faixa preta. São algas marinhas, logo mais são os arrecifes. Aqui tem os passeios às piscinas naturais. E vocês vão vendo a tranquilidade. Não tem aquele monte de embarcações, né? Como a em Maragujia, que é bem mais limpo o oceano. Por isso que é mais bonito, vocês vão vendo aí. Então, quer pegar aí a praia com esse azul maravilhoso. É bom se programar pra uma época onde não chove muito pra você pegar ela com esse azul bacana. E aqui na região a chuva costuma mexer com a cor da água, hein? Embora aqui a Praia das Campas ela fica limpa rapidinho, com poucos dias de sol. E nem todas as chuvas mexem com a água daqui, já que não tem nenhum rio grande perto. E bem aí na frente está a igreja de São Pedro, onde você consegue tirar umas fotos bacanas aqui. Com a maré alta, né? A maré chega aí bem próxima da igreja. Você consegue tirar umas fotos bacanas também. Mas com a maré baixa você tem uma faixa de areia enorme. Então, em Mandaré também existe o passeio de bug. Você pode fazer conhecendo vários pontos. Então, tem acesso aqui por trás da igreja pra quem está de carro. Lugar largo ali pra você estacionar seu carro. Vale muito a pena vir conhecer aqui a Praia das Campas. Então, vindo aqui a região de Maragogi, Porto de Galinhas, São José da Coroa Grande, não deixa de visitar a Praia de Itamandaré. Você vai gostar demais dessas praias incríveis. E eu quero aqui aproveitar e mandar alguns abraços. Um grande abraço aí pro Antônio Carlos. Um abraço também pra sua esposa e sua filha. Eles são de Sorocaba, em São Paulo. Quero mandar um grande abraço aí também pra Vera Lúcia, que vai fazer aniversário depois de amanhã, dia 22. Parabéns, Vera. Um grande abraço aí a todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. E continuando com o nosso vídeo, pessoal. Vamos continuar aqui. Vamos sair da Praia das Campas. Entrar na Praia de Itamandaré. Daqui a pouco estaremos na parte aí dos quiosques. E vejam só essa cor do oceano. Esse contraste com essa parte mais escura. É incrível. Então, aqui no litoral sul do estado de Pernambuco, pessoal. É muito conhecida aí a Praia de Porto de Galinhas. E, consequentemente, alguns que ficam ao redor de Porto. Mas aqui outras praias não têm tanta fama assim quanto Porto de Galinhas. Aqui os Carneiros também são... É uma praia bem famosa. Aqui nessa região de Itamandaré. Mas as outras praias de Itamandaré são tão belas. E as pessoas não conhecem. Tem as praias de Barreiros. Tem São José da Coroa Grande. Tem a ilha de Santo Aleixo, em Siriaém. Vocês têm também as praias do Cabo de Santo Agostinho. São praias belíssimas. Mas as pessoas não conhecem. E assim, também que se a pessoa não conhece, nunca ouviu falar, fica difícil de pesquisar na internet. E o algoritmo do YouTube é que é o responsável por divulgar esses lugares quando a gente faz os vídeos. E mais poderoso ainda do que o algoritmo do YouTube são vocês aí que podem compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Pra que elas possam conhecer também esse paraíso. Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço demais. E já agradecendo também porque vocês compartilham muito os meus vídeos aqui. Então, no YouTube tem como a gente ver, né? A maior parte dos vídeos são compartilhados aí pelo WhatsApp. Eu agradeço demais a vocês que têm enviado aí o vídeo pra outras pessoas, pra outros amigos. Muito obrigado, pessoal. Vocês que têm nos ajudado aí a continuarmos com esse trabalho. E chegamos aqui, ó, na praia de Itamandaré. Vejam aí na frente os quiosques. Essa é a praia mais badalada de Itamandaré. Os quiosques bacanas. O atendimento é bom. A comida é boa. Você tem petisco, bebidas. Tem almoço. Aquela peixada maravilhosa. O preço aqui é bacana, pessoal. Tem pra todos os bolsos, hein? Aqui não é caro, não. Mas, mesmo assim, durante a semana e na baixa temporada, essa praia de Itamandaré aqui é tranquila. Mas eu já fiz vídeo aqui no domingão, na época do verão, na alta temporada. Então, é muita gente aqui, viu? Mas vocês vão vendo aí que é bem tranquilo aí na baixa temporada. Outra coisa também, eu tenho vídeo, né? A noite aqui em Itamandaré. Eu já mostrei como é Itamandaré à noite. Se você não conseguir achar aí nos vídeos do canal, me pede o link que eu te passo pra você assistir e ver como é que funciona, caso você queira se hospedar por aqui. Que recebe muitas pessoas do interior do estado de Pernambuco e da capital, Recife, também. E também de outros estados e países. E seguindo pela praia de Itamandaré, logo ali na frente, naquele pontal ali de areia branca, fica a praia do pontal do Lira. Já já estaremos passando ali a praia mais curta de Itamandaré. A praia que eu não vou passar, que fica mais pra frente, é a praia de Boca da Barra. Então eu vou até somente a praia do Forte e vou encerrar o vídeo. Inclusive lá na praia do Forte tem um pier. Um lugar magnífico aqui em Itamandaré, onde fica a divisa Itamandaré com Barreiros. Então são dois municípios aqui do litoral sul. Quando termina Itamandaré, começa o município de Barreiros. E tem uma foz conjunta de dois rios, que divide os dois municípios. Que é o rio Ilheitas e o rio Mamucabas. Eu já filmei bastante vezes lá. E quando a maré tá alta, é bem bonito. Agora é claro, né pessoal, na época que não tá chovendo. Porque quando chove, o rio fica misturado com água barrenta e tudo mais. E não fica a mesma coisa. Mas durante o verão, quando a maré sobe, o rio fica com água azul esverdeada. Bem cristalina, é sensacional. Só é fundo, você não consegue passar de um lado pra outro. Quem tá em Barreiros pra passar pra Itamandaré tem que saber nadar bem. E quem tá em Itamandaré é vice-versa, também é a mesma coisa. Mas é um cenário muito belo, paradisíaco. Então pessoal, eu falo em alguns vídeos, né. Eu sou daqui, eu não sou turista, né. Eu sou aqui da região, sou da cidade vizinha de Barreiros. E mostro toda a região aqui, que fica próxima a minha cidade. Num raio mais ou menos de 70 quilômetros. E aquela coisa, a gente que mora no local, a gente tem uma visão diferente do turista, né. Às vezes a gente se surpreende com a praia. O turista, às vezes, não acha muito legal. Porque ele, na verdade, não quer apreciar tanta natureza. Ele tá muito se importando com estrutura e tudo mais. Ele não se agrada, ele espera muitas vezes uma cidade bem evoluída e tal, entendeu. Ele não tá muito à procura de natureza, ele tá mais à procura de estrutura. Já a gente que mora no local, a gente tá assim mais acostumado com a questão natural, né. A gente não vem, não tá muito na questão aí de hotel, até porque não precisamos, né. A gente tem acesso à praia que fica próxima da casa. E quando eu falo assim, pessoal, que o lugar é bonito, eu tô me referindo à natureza, entendeu. A questão de construção humana, de cidade, de ruas, de avenidas. Eu passo mostrando pra vocês, então você já faz uma pré-avaliação, já vê mais ou menos como é. Porque o que eu falo que é sensacional, que é maravilhoso, é o mar, é a areia, é a vegetação, entendeu. Então, deixando bem claro que eu não tô falando da cidade, eu tô falando das praias. E apesar da cidade de Tamandarese ser simples, mas essas praias aqui são surreais. Então, eu acho muito da hora. E é isso, pessoal. Chegamos aqui na praia do Forte, ali na frente está o Pia, logo depois a praia de Boca da Barra. Eu quero agradecer a presença de todos nesse vídeo. Muito obrigado pelo carinho, mais uma vez. Fica aí, inscrito no canal, ativa o sininho, porque amanhã teremos vídeos novos, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!